E para quem disse que 2015 não acabaria, chegamos ao fim do ano com vários acontecimentos marcantes. Nossa equipe foi às ruas para saber se os campistas lembram de tudo que aconteceu neste ano. Veja. 2015 foi marcado por tensão na política e na economia, tragédias, atentado, fatos no esporte, aumento nas tarifas de ônibus, filmes mais aguardados e também histórias de vida que foram destaque. Relembrar os maus e bons momentos é uma forma de planejar o próximo ano. Mais um ano chegando ao fim e com ele vários acontecimentos em 2015. Vamos saber se os campistas estão com a memória em dia. É o povo fala nas ruas. Fala para mim quem foi o campeão brasileiro deste ano. O campeão brasileiro deste ano? Você quer dizer futebol? Futebol. Ah tá. Bem, eu sou flamenguíça, né? Mas... foi quem? Foi muito acaso. Corinthians. Cristiano. Ih, agora você me pegou, hein? Foi o Corinthians atualmente, é. E quem que caiu para a Série B? Quem caiu foi o Vasco da Gama. Ih, legal, foi o Corinthians. Quem venceu o campeonato mundial de surf? Mineirinho. Qual país elegeu a nova Miss Universo 2015? Infelizmente, não sei, sinceramente. A Miss era de qual país que venceu esse Miss Universo 2015? Da Filipinas. Sobre a barragem que rompeu lá em Minas, onde que foi o local? Mariana, Mariana, Mariana. Essa é fácil, interessante, né? Não lembro. Qual país sofreu o atentado? França. E aí, relembrando esses fatos, que a equipe da Terceira Via Notícias agradece pela sua companhia durante este ano e deseja um Feliz Natal e um ano novo repleto de alegrias, saúde e paz. Obrigada, Caralho. Matemática. T relativoete.